Eu queria começar perguntando se essa questão da depressão pós-parto tem aumentado, não? Como que tem sido ao longo desse período? Quer falar? As duas vão acabar falando só... Tem aumentado, na minha prática no consultório, tem aumentado em função da resposta que é o nosso mundo hoje. Achei muito interessante a sua pregação agora. E eu acho que hoje nós estamos fazendo muito velório de pessoas vivas. E eu acho que a depressão pós-parto, a gente tem que fazer uma diferenciação porque existem... Existe a fase só de um pequeno transtorno, que é aquela fase de duas, três semanas. A doutora vai poder falar melhor isso em termos de hormônios, onde as mulheres choram, choram, choram. Choram, choram, não sabem nem muito bem porquê. Sim. Mas isso passa sem medicação. A gente precisa de dar um suporte emocional, um suporte familiar. Mas a depressão pós-parto, ela vem corroborar o que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem um suporte familiar, sem um suporte emocional, sem um suporte religioso, espiritual. Sim. E com isso... Está sem estrutura, sem base. Sem estrutura. As casas estão caindo. Caindo. E com isso, muitas mulheres, quando de uma mudança de padrão, porque você é jovem, mulher, e você vai ganhar um bebê, e sua estrutura muda toda. Sim. Como mulher, como esposa, como mãe, você tem um bebê que você passa a cuidar dele, né? Então, muitas vezes, você tem um marido que você não sabe muito bem aonde que você... né? Como é que ele entra nessa relação. Aprender tudo, né? Porque não tem receita de bolo, né? Não. Então, na verdade, o adoecimento, que eu não chamo de adoecimento, mas é, porque quando chega até a depressão, é um adoecimento, ele é familiar, ele é geral. Então, nós temos que dar um suporte e muito importante que isso seja feito em conjunto com a obstetrícia e a ginecologia, porque desde a ginecologia, desde quando a mulher tem a oportunidade de fazer o pré-natal, isso é importantíssimo. Infelizmente, nem todos no Brasil podem ou sabem da importância, é quando ela, no caso, a doutora Daniela, né, que vai fazer esse pré-natal, ela pode falar, essa paciente, ela tem um quadro de possível depressão pós-parto, vamos ficar atentos, vai encaminhar para a gente da psicologia, quer dizer, é um trabalho junto, né, Daniela? E, na verdade, quando você fala de 1 a 10, hoje a gente pensa, inclusive, que isso pode estar sendo subnotificado. Pode até ser mais um pouco do que isso. Que dentro do período das fases depressivas da mulher, que vem menopausa, fase da lactação, ela pode chegar até a 26%. E muitas mulheres passam por isso sem perceber, porque muitos dos sintomas da depressão, na sua imaturidade, na sua solidão, você entende que é normal. É normal chorar, é normal ficar tensa, é normal ficar apreensiva, é uma criança que depende de você. Então, é importante você distinguir o momento em que é só falta de sono ou uma falta de sono com total desprazer em relação à criança. Porque a maternidade, a gente brinca que é padecer no paraíso, porque tem um ganho muito grande, mas uma apreensão, um sofrimento associado. Então, na verdade, é você entender que está um pouco além de só uma falta de sono. Está um pouco além de uma tristeza pelo não conhecimento do novo, pela amamentação que é tão difícil. Então, por isso se torna importante, porque é um diagnóstico muito difícil, por isso se torna importante, talvez no que você disse antes do L7, de você ter laços. Laços com o seu médico que te conhece, que nesse retorno vai ser capaz de perceber que o que você está dizendo vai além do normal. Um companheiro que possa te ajudar a perceber que está um pouco além do que deveria estar, seja não só seu marido, mas a sua mãe ou o suporte de quem te ajuda para essa troca de experiência, para você saber que está um pouquinho além do ideal. E se é o momento de uma terapia, se é o momento de uma terapia em conjunto com uma medicação, para que você possa passar aquela parte. Eu até pergunto para a senhora, para a senhora não, você está muito nova. Não é, mas senhora, eu sou casada. Para a senhora então, já que você gosta de senhora, vai senhora então. Normalmente as mulheres não querem o senhora, né? Para ficar com cara de mais jovem, né? Eu queria te perguntar, normalmente, essa questão da depressão pós-parto, isso é genético? Isso já vem? É algo de família? O que que pode predispor para isso? Qualquer pessoa, pessoa que não tem problema nenhum, está ótima, pode ser. Acometida com isso? Tem um fator de predisposição genética, tem um fator de predisposição do paciente, quer dizer, um paciente que já teve um quadro depressivo alguma vez na vida e naquele momento, pela própria situação ambiental, aquilo é um gatilho para novamente ter. E tem uma questão fisiológica hormonal. A modificação do estrogênio, a modificação da prolactina, que isso vai ter uma alteração na serotonina, que é um hormônio feminino. Nessa questão hormonal, do percentual de mulheres que são atingidas. Qual que é o percentual, por exemplo? 30% tem essa, alguma pesquisa que mostra isso? Hoje as pesquisas mostram que 15% das mulheres, 15%, elas são atingidas pela depressão pós-parto. 80% das mulheres, elas entram no quadro do que a gente chama de maternity blues, que é só aquele quadro de olha no espelho, chora, 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 meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E que passa entre duas, três semanas, foi o que a Daniela falou, que é um quadro de... Por isso que é tão difícil diagnosticar o que é. O motivo é, você tem a questão hormonal, você tem a questão genética, você tem a questão de que essa mulher pode ter tido quadro e você tem a questão social, ambiental, familiar. Porque você tem que pensar que no momento do pós-parto, você está com privação de sono, quer dizer, às vezes tem crianças que você acorda de duas em duas horas para dar o suporte, então você tem privação de sono. Dependendo da mulher estar operada, porque a cesárea não é uma operação de sono. Dependendo da sua alimentação, em muitos momentos você se vê diante de uma culpa, porque você não está sentindo um prazer que a televisão te vendeu, que é o tempo inteiro você ser mãe. As dificuldades vividas com a amamentação, porque muitas mulheres estão... É um desafio. Eu sei, às vezes está machucado. O corpo também, o corpo ainda está em transformação. Tem homens que acham que a mulher, eu falo muito isso com as pessoas, vocês vão até um hospital, vão visitar o bebê, lembrem que esse bebê tem uma mãe. É. Muitas vezes, e isso é um predispositor grande para essa depressão pós-parto. Porque o que acontece? Não, mas estamos a perguntando, o neném está bem. Nossa, que neném lindo. Mas tem gente que entra no quarto, sai do quarto, não lembra nem que tem uma mãe ali. E ela que foi a pedra, e é a pedra, você acabou de falar, né? Ela foi ali, aquele canal que Deus usou para... É o canal que Deus usou para ser a pedra. É verdade. E uma coisa muito importante, Carol, que eu acho, que a gente nunca pode deixar de falar, porque todos os nossos futuros jovens vão se espelhar e vão viver de acordo com essa vida de vínculo mãe-bebê. É verdade. Por isso que é tão importante esse tema, porque a depressão pós-parto, ela faz com que muitas mães, sem culpa, sem julgamento, elas, por adoecimento, se afastem desse bebê. Nós não chegamos na psicose, porque aí sim, muitas mães, isso é mínimo, elas precisam de internação. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.